Vai, me conta, você começou a empreender tem pouco tempo e já fez a maior bagunça misturando o seu dinheiro e o dinheiro da empresa, né? Eu sei que assim, grande parte dos empreendedores criativos fazem isso, mas ó, ainda dá tempo de reverter essa situação. E foi pra isso que eu criei o curso Finanças para Criativos. Lá eu te ajudo a entender melhor a sua relação com o dinheiro, a separar de uma vez por todas o que é seu e o que é da empresa, a precificar os seus produtos e até a fazer um planejamento financeiro para o seu negócio craft. E eu ainda adaptei os conceitos e todo o tecnic case financeiro para uma linguagem fácil de entender e de aplicar. Eu divido ainda com você a minha planilha de precificação e te ensino a usar ela nos mínimos detalhes. E a novidade fica por conta do manual financeiro que acompanha o curso. Isso mesmo, é um manual físico que vai chegar aí na sua casa para te ajudar a entender para onde o seu dinheiro está indo e ainda a controlar as finanças por um ano inteirinho. Para se inscrever, acessa agora mesmo, www.thiaranei.com.br.financas. E aí E aí E aí E aí